Música Serão dois dias de simpósios sobre autismo aqui no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. É a Assembleia Legislativa que abre suas portas para o segundo evento que trata deste transtorno do neurodesenvolvimento global, que afeta o comportamento social, acadêmico, profissional e cognitivo do ser humano. De forma remota, a neurocientista Marta Helvas explicou de que forma o cérebro é afetado ainda no útero materno. Nós trazemos um cérebro com autismo na área cortical bastante comprometida. Muitos na área motora primária, muitos nas áreas sensoriais primárias, muitos na área da motora secundária, no processo do pensamento da organização, na área visual primária, na secundária, tá? Ou seja, é todo um processamento. O simpósio é uma ação do deputado Wilson Santos, que também traz a dislexia para ser discutida no parlamento. Nós temos aí milhões de brasileiros que têm dislexia, que têm autismo, síndrome de Down. E o Estado brasileiro, seja ele em nível nacional, estadual, municipal, não está preparado para reconhecer essas deficiências, porque não é doença, para se adequar, para ter uma educação sofisticada, capaz de chegar e atender essas carências. Na abertura do evento, além do deputado Wilson Santos, a deputada Janaína Riva trouxe sua contribuição. Essa é uma preocupação que nós temos, porque a responsabilidade ainda é conflitante, né? Poder municipal, poder executivo estadual e a fase adulta, muitas vezes, a gente acaba ficando numa lacuna. Então, a gente vem aqui para nos esclarecermos, vamos dizer assim, e seguir bons exemplos daquilo que está dando certo no Brasil, de como nós temos uma educação mais inclusiva e mais aberta aos especiais e aos diferentes no nosso país. O tema é amplamente deliberado, inclusive por mães de autistas, que trabalham para que outras mães tenham conhecimento e saibam lidar com a situação que é delicada. Hoje eu vejo que a minha vida, quando nasceu meu filho autista, foi para me mostrar um novo caminhar, para onde que eu deveria ir, né? Então, a gente só consegue ver a dor alheia quando a gente sente a dor. Então, a dor precisa ser sentida. A gente quer que essas famílias sejam tratadas, porque se esse indivíduo, ele está num ambiente onde tem grito, falta de paciência, irritabilidade dos pais, que os pais também estão cansados também, né? Com toda essa questão de querer entender e não conseguir entender, para poder acolher da melhor forma possível. Então, a Dilso Souza Massalho vai falar sobre isso, sobre essa questão do acolhimento das mães, cuidar de quem cuida, né? E a gente quer trazer esse projeto para Mato Grosso. Eu fiz questão de trazer o Francisco Paiva, que está aí também, que é um pai de autista, né? Que ele é editor-chefe da revista Autismo. Então, é uma revista periódica que traz todas as informações necessárias. Peço apoio de todo o parlamento, de todos os deputados, vereadores que venham junto conosco nessa causa, que lutem mesmo, de fato, por nós, que façam chegar essa revista a todo profissional da educação e da saúde. Não ganho nada com a venda dessa revista, tá bem? Mas eu ganho muito e o meu filho e todos os autistas e profissionais que estão perdidos aí por falta de informação com essa revista na mão de cada profissional da saúde, educação e de toda a sociedade. A inclusão dos autistas começa na família e segue na escola. Por isso, os professores têm que estar preparados para receber essas crianças que demandam mais paciência e muita atenção. Se faz necessário que o professor, a instituição onde esse indivíduo está inserido, entenda, compreenda. Inclusive, tem duas semanas atrás, eu escutei de uma gestora, gestora pública da educação, né? Que está com um cargo elevado, né? Que eu fui, até acenei a bandeirinha da paz, estou aqui com a bandeira da paz para ver uma questão que aconteceu com o meu filho, que teve crise na escola, né? E ela falou para mim, simplesmente me respondeu, eu estudei quatro anos pedagogia. Então, tem que voltar para se reciclar, professora, porque é preciso estudar neurociência. Então, esses seminários servem primeiro para divulgar, depois para apresentar produtos novos em favor desses segmentos e, principalmente, conscientizar as autoridades, as famílias, os profissionais da imprensa, de que o autista, o dislexo, quem tem a sinuridade pode conviver de maneira normal, pode ter uma família, pode ter um emprego, pode ter um trabalho. Agora, para isso, nós precisamos ter o diagnóstico o mais cedo possível. O simpósio está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia e também pelo site do Parlamento.